E hoje é meu último dia no SBT Rio Grande 2ª edição, antes aí do nascimento aqui, ó, do Arthur, porque eu estou saindo de licença maternidade. Eu quero dizer muito obrigada pela companhia, pelas mensagens e, claro, pela torcida aí de muita saúde pro meu filho, que deve nascer em breve. Quero também dizer muito obrigada ao meu querido colega Marcelo Coelho, deixa eu dar um beijo aqui, que me fez companhia nessas últimas três semanas. Ele que segue aí no comando do SBT Rio Grande, de segunda a sexta, às 11h40 da manhã. E olha quem está chegando na área, deixa eu dar um beijo na Luciane Coman. Seja bem-vinda. A mamãe mais querida do SBT. Porque a partir de segunda-feira vocês ficam na companhia dessa belíssima loira Luciane Coman, que vai estar no comando aqui do programa, trazendo as notícias do nosso estado. E eu espero que vocês recebam a Luciane aí com o maior carinho. E a gente vai se encontrar, é claro, na volta aí da licença. Olha, eu acho que todo mundo está muito triste e chateado em perder a companhia diária da Ediene, que é uma convivência maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito orgulhosa em assumir esse posto, essa responsabilidade de estar à frente aqui desse programa, que você conduz com uma bela, vamos dizer assim, sempre com uma praticidade, sempre autenticidade, como poucas pessoas fazem. Eu acho que você é uma pessoa cativante e que a gente tem muito orgulho de ter assim como colega. Fazem eu chorar hoje nesse programa. Deixa eu mandar um beijo para o Pinheiro Machado. Obrigada, Pinheiro, adorei aí a crônica homenagem. Coelho, obrigada, hein? Eu pensei que estava chovendo, começou uma aguaceira aqui dentro. Que isso? É, o choro. É muita emoção, né? Gente, um beijo, boa noite para todo mundo. E fiquem com a Luciane e com o Coelho aí às 11h40. Até a volta. Uma boa hora para você. Até a segunda. Bom neném. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês.